Olá pessoal, a todo mundo que acompanha nosso canal, aquele grande abraço. Graças a Deus podendo fazer mais um vídeo aqui para vocês, hoje para o canal. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu te convido, nos ajude a chegar na nossa meta aí, de 10 mil inscritos, já estamos com 9 mil amigos aqui no canal e você é muito bem-vindo. Hoje o tema é, como ganhar 2.500 reais na pecuária em terra própria. Então a dica que eu vou dar hoje é em cima de alguém que já tem a área, não vai pagar aluguel. E vamos falar sobre o sistema de recria. Pessoal, no sistema de recria tem várias opções. Você pode fazer uma recria convencional, ou você pode fazer uma recria com suplementação, ou no caso você pode fazer uma recria dando capiaçu no coxo, ou outro tipo de capim, ou silagem. Isso tem vários jeitos. Nós estamos falando aqui de uma recria a pasto convencional, somente com suplemento mineral mineral, e na época da seca, um complemento proteico energético aí. Então bora lá. Não entrando em muitos custos, eu vou deixar os custos no link que vai estar aqui nesse vídeo, na descrição, vai ter mais custos lá. E hoje eu vou falar aqui, para não ficar um vídeo muito longo, mais da receita líquida. Mas eu vou falar um pouquinho dos valores aqui. Vamos pensar em aquisição de bezerras aí, a dois mil reais. Aí você ajusta na sua realidade aí. Vai gastar aí duzentos reais de sal mineral e mais sal proteinado, durante o ano. E mais vinte reais de remédios. Então o custo ficaria em dois duzentos. Custo de produção dessas bezerras. Pensando nisso, a gente vendendo elas com dez arrobas e meia após um ano, porque a gente está falando de uma recria não intensiva, uma recria mais convencional. Se a gente pensar em dois duzentos de custo, diluir as dez arrobas e meia na média, a nossa arroba aqui está 270 hoje, você vai ter um lucro líquido aí de seiscentos e quinze reais. Então vou partir em cima disso aí. Para você, que vai ter um lucro de seiscentos e quinze reais, então se eu quero ganhar dois mil e quinhentos reais por mês, quanto que eu tenho que ter então, Mike? Quantas bezerras recriando? Você precisa vender quatro cabeças por mês, na média. Não, pessoal, não é. Não quer dizer que deu lá dia primeiro e você vende quatro cabeças. No próximo dia primeiro, quatro cabeças. Não quer dizer isso. A pecuária é dinâmica. Talvez vai ter um mês que você vai vender um lote de vinte, outro de dez. Daí no outro mês você não vende, talvez no outro não. Isso é na média, ok? Para isso, pessoal, precisamos ter 48 cabeças de recrias no total, ok? Porque se a gente pegar 48 e dividir por 12 meses, vai dar aí as quatro cabeças que a gente tem que vender por mês, na média. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com pecuária, eu assisti um vídeo do nosso amigo da Vida na Roça lá, e eu gostei demais. Até hoje eu sigo ele. E ele falava essa conta, se eu não me engano, até bateu essa conta aqui, viu? Até bateu. Mas é muito interessante o vídeo dele também. Pessoal do canal Vida na Roça aí, muito obrigado por todos os ensinamentos. Então, bora lá. Se a gente precisa ter, então, mais 48 cabeças, que tamanho tem que ser meu sítio? Bom, se você tiver um bom capim, um ótimo capim aí, você pode ter até cinco cabeças por hectare. Mas se tiver meio cambaleando aí, não tiver uma formação muito boa de pastagem, aí você vai colocar em torno aí de quatro cabeças, ok? Se você colocar quatro cabeças por hectare, você vai estar trabalhando aí com 12 hectares, você faz esse giro. Se você tiver um pastinho que estiver um pouquinho mais fraco, vai aí uns 16 hectares para você ter essas 48 cabeças de gado aí comendo. Então, esse é mais ou menos o raciocínio que a gente tem que ter para ganhar 2.500 por mês. Então tá, para o vídeo não ficar mais longo ainda, pessoal, fazendo um resumão aqui, para você ganhar 2.500 por mês, você precisa ter 48 cabeças de recria, vender todas essas recrias durante o ano, durante o exercício de 12 meses. E você vai ter uma receita aí de 2.500 reais, ok? Para isso, uma área aí de pelo menos de 12 a 16 hectares, bem formadas. E se você for fazer uma recria intensiva mesmo, de porração no coxo e tudo mais, você pode diminuir muito essa área, você pode fazer com muito menos área e recriar todas essas 48 cabeças. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela presença. Deixe seu like, comente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.